Olá, eu estou aqui para falar para vocês um pouco do lançamento da italiana Rosmund, a bomba de recalque RISER. Agora eu gostaria de falar um pouco para você dos diferenciais desse grande produto, a bomba RISER da italiana Rosmund. É uma bomba extremamente pequena, as dimensões dela são de profundidade 125mm por 127mm de altura por 80mm de largura. Então é uma bomba muito compacta, é uma bomba de 3.200 litros hora, ou seja, compacta e potente. É uma bomba extremamente resistente, é a única bomba do mundo a ser controlável, ou seja, você consegue realizar o controle de fluxo dela através do seu controlador waver. Fora isso, ela é uma bomba que possui um sistema VAS, Vibration Absorcing System, Sistema de Absorção de Vibrações. O que seria isso? Ela vem com um sistema duplo, além dos pés de borracha, que já evitam estar passando alguma vibração que a bomba venha a ter, ela ainda vem com esses 3 amortecedores, que realmente o ruído ou qualquer vibração fica a zero para estar passando para o seu Samp. Ela é uma bomba muito fácil de você estar abrindo, basta você desrosquear a trava, puxar o bocal, está lá dentro do seu impeller, para estar fechando a mesma coisa, você coloca o bocal, gira até encaixar o dente, coloca o seu anel de trava e pronto, está aqui sua bomba travada. Ela possui um cabo de energia de 2 metros, um plug padrão brasileiro certificado em metro, ela é uma bomba que consome muito pouca energia, o impeller dela de aço é um impeller de cerâmica, o eixo cerâmico, é um impeller muito resistente, você tem aí bomba para muito, muito, muito tempo. Aqui é a parte de embalagem, é o condicionamento da bomba, ela vem nessa embalagem bonita, totalmente condicionada, como vocês podem ver, a Rosa vai te seguir no padrão dos seus produtos. Ela é uma bomba que pode ser usada tanto internamente como fora da água, ou seja, você pode usar ela em Samp ou você pode estar usando ela no sistema Close Loop. Quando eu falei, eu mencionei que ela pode ser comandada através do Waver, o que eu quis dizer? Hoje você pode estar ligando no seu Waver, que possui dois canais, uma bomba de circulação da Mover, mais a sua bomba de Recalculizer. Através do Waver e do aplicativo que você baixa, o aplicativo Intouch, você consegue fazer vários comandos para os seus produtos. Em relação ao Bomberizer, você pode comandar ela através de gráfico, potência e horário, ela vai trabalhar da forma que você quiser, ela possui alguns presets e dentre outras particularidades, ela possui o comando de voz. Através do controlador Waver, você consegue dar alguns comandos de voz para a sua bomba, como o Fish Food. Aqui estamos no Rasmont Booth, de Macno 2017. Vendo e tivendo uma olhada, os movimentos aqui. Eles têm o melhor de 2017, de Reefs.com. Temos o novo lançamento do Riser. MetavoÇ này. Suas pequeno, 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 pouco sucesso. Controllável A.C.m turn em tapa com恩pedia emgger, com os perigences no voix-activador da comunidade que estão realmente boas. Então, você pode ir pentru uma vez adicionada e simplesmente. E prem Macho Bal thers points no car요. Então, quando você primeiro set up a pump, no controle aqui, no waver, você tem um slider e você programar a min flow setting, so que a água está apenas tricando out of the output. Agora, isso basicamente permite você colocar em uma fase de pós-mode, so que a comida não está indo abaixo do overflow e into o sump. E aí, quando você faz a fase de pós, você pode parar assim, e aí você pode simplesmente dar uma outra voz ativada aqui, max power, e ele volta. para você estar alimentando o seu animal. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa demonstração, do lançamento da Bomba Riser. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato conosco da Aqua Pro. Teremos o imenso prazer em atender-os. E agradecemos. E até o próximo vídeo. Um grande abraço. E aí, e aí, e aí, Obrigado.